Olá a vocês! Já postei vídeos aqui no canal de situações em que o vendedor morre após a assinatura do contrato de promessa de compra e venda, antes mesmo de lavrar a escritura e registro do imóvel. Contudo, pode ocorrer a situação que motivou o tema do vídeo de hoje. Um inscrito enviou um e-mail questionando sobre o que fazer, pois o vendedor havia falecido logo após a lavratura da escritura. Pode ou não registrar o imóvel? A resposta é o motivo do vídeo de hoje. Sou Isis Souza Araújo, advogada. Sejam bem-vindos ao canal. Esta é uma situação distinta. As partes já assinaram a escritura definitiva e logo depois ocorreu o falecimento do vendedor, sem que a inscrição no registro de imóveis tenha sido concretizada. E poderia o cartório de registro de imóveis se negar a registrar a venda e, consequentemente, a transferência do imóvel? Vejam bem, é necessário primeiro mencionar que a transferência de imóveis se dá com o registro do título no cartório. Assim determina o artigo 1245 do Código Civil, estabelece que a propriedade se transfere mediante o registro de imóveis. No parágrafo único, ressalta que, enquanto não se registrar o título translativo, o alienante ou o vendedor continua a ser como o dono do imóvel. Sendo assim, sob esta ótica, o correto seria que o tabelionato se recusasse a registrar a escritura, mesmo celebrado o contrato de compra e venda e já lavrado a escritura. Realmente não nos parece que esta seja a melhor solução, uma vez que já houve, inclusive, o pagamento do preço estando o título perfeito, pronto e acabado. Mas a dúvida surge do fato, como mencionado, que o registro não é uma obrigação, mas um ônus. E nos negócios jurídicos, aquele que obtém um título, que ele concede a propriedade, tem que registrar esse documento para que possa se tornar titular do direito real em questão. Sem o registro, o comprador é apenas titular de um direito pessoal, pois os direitos reais imobiliários somente se transferem pelo registro do título. Pelo entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, deve haver a recusa do cartório de registro de imóveis em registrar, sob o argumento de que, com falecimento mesmo lavrado a escritura, o imóvel ainda não foi transferido com registro, pertencendo ao espólio do vendedor. Contudo, de acordo com a doutrina e jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná, a melhor solução é a de que, com a escritura pública de compra e venda, que preencha os requisitos exigidos à época de sua lavratura, se concretize em ato jurídico perfeito. O registro dessa escritura na matrícula do imóvel vendido não pode servir de obstáculo em função do falecimento posterior do vendedor, uma vez que haverá uma ordem cronológica de propriedades, obedecendo o princípio da continuidade dos registros públicos. Espero que a abordagem do vídeo sirva de norte para o inscrito no canal e possa ajudá-lo. Se o tema for importante também para vocês, peço que curtam o vídeo, inscrevam-se no canal e ativem o sininho para saber quando tem vídeo novo. Até o próximo!